Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Véspera de estreia em mais uma competição muito importante para a temporada do Atlético. Véspera de estreia na Copa do Brasil. Alguns dizem que é a terceira opção, que é a terceira prioridade. A gente vai fazer um vídeo debatendo isso. A Copa do Brasil chega a estar na frente da Libertadores, chega a estar na frente do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho vocês vão ter minha opinião. Mas a Copa do Brasil sempre foi uma competição muito peculiar. Tinha até um programa muito legal na ESPN que repercutia as histórias, os estádios, as cidades que eram impactadas pela Copa do Brasil. E uma cidade que vai acabar sofrendo esse efeito da competição mais democrática do futebol brasileiro é a cidade de Tocantinópolis, obviamente, no Tocantins. que, como eles mesmos disseram, os moradores da cidade, vão receber um dos gigantes do futebol brasileiro, o Clube Atlético Paranaense. Demonstraram um respeito muito grande. Eu vou pedir para vocês deixarem like, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, porque esse vídeo é um pouquinho diferente. A gente vai mostrar um contraste de um jogador específico, o Marlos, que está acostumado a campos europeus. Vamos relembrar que estádios o Marlos acabou jogando futebol e comparar com o estádio Ribeirão, que é o estádio que vai receber o Atlético nessa quarta-feira na estreia da Copa do Brasil. Então deixa like, se inscreve no canal, comenta o que você vai achar do vídeo, um vídeo no formatinho novo. E, obviamente, lembrar dos nossos patrocinadores. Primeiro a KTO, 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 casa de apostas mais qualificada do Brasil, com os melhores mercados, com as melhores odds. Indico muito, você tem o código do canal lá, código 3 pontos. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, que está prontinha para te atender. E aí, a United Gym, uma academia que fica no bairro de Água Verde, que também está prontinha para atender você, que quer lutar, que quer malhar, ou que quer participar de uma comunidade muito legal, de um projeto social muito legal, a United Gym é o lugar certo. Então vamos relembrar alguns estádios que o nosso Marlinho disputou, né? Porque o cara tem uma carreira muito grande, mano. O cara tem uma história muito grande no futebol. E, por exemplo, na Champions League de 2021, barra 2021, e 2020, barra 2021, ele jogou em dois estádios específicos. Dois estádios que têm um tamanho bem próximo, cerca de 81 mil pessoas. Você está reconhecendo esse estádio aqui? Comenta aí, irmão. Comenta aí qual estádio você reconhece, qual estádio você não reconhece, sabe? Esse estádio aqui é extremamente tradicional, esse estádio aqui é extremamente característico. Obviamente estamos falando do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, onde o Marlos, em vários momentos, teve atuações acima da média, sabe? Esse estádio aí para 81 mil pessoas, extremamente mágico para qualquer jogador, tenho certeza que qualquer jogador tem o sonho de jogar no Santiago Bernabéu. E o Marlos conseguiu realizar esse sonho vestindo a camisa do Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões. Olha o tamanho, mano. Quando vê aquela musiquinha lá... Imagino que deve ter arrepiado todo o nosso grisalho. Agora vamos para outro estádio muito foda, outro estádio muito significativo, que é esse estádio aqui. Vamos ver se vocês reconhecem. Comenta aí, cara. Eu quero saber quantos vocês acertaram. Esse aí é o San Siro, gente. Estádio que também já foi de final de Liga dos Campeões. Estádio que recebe nada mais, nada menos do que Milan, Inter de Milão, sabe? Então, o Marlos já teve algumas experiências de desfilar todo o seu futebol aí. Quando a gente fala da bagagem que o Marlos traz para o Atlético, não é uma bagagem de futebol ucraniano, cara. É uma bagagem dos principais estádios do futebol europeu, tá ligado? Aqui a gente vai ver um estádio mais lado B. Eu quis pegar um estádio mais alternativo dentro desse cenário só de estádios muito grandes, estádios fenomenais, assim. Mas é um estádio muito legalzinho também, numa cidade muito legal, né? Que é Zagreb, onde o Marlos enfrentou o Dinamo de Zagreb pela Liga dos Campeões 2019-2020. Esse estádio aqui é o Stadion Max Mir. Cabe 25 mil pessoas. Mesmo o estádio alternativo de uma competição como a Liga dos Campeões é outro nível, nem se compara com a Copa do Brasil. E cidades muito legais também, né? A gente está falando de Madri, Milão, Zagreb, que é um destino cada vez mais explorado pelos brasileiros, né? Então, o Marlos tem uma bagagem muito sinistra. Agora a gente vai falar do Grupama Stadium, de 60 mil pessoas. Estádio que já recebeu um ídolo do Atlético Paranaense ali, né? Estádio que recebeu o Bruno Guimarães em gramados europeus. Estádio da equipe do Lyon. Estádio muito bonito também, mano. Muito bonito. E olha como a gente já falou, estádio da França, estádio da Croácia, estádio da Espanha e estádio da Itália. Cada lugarzinho tem uma pecinha ali do Marlos, sabe? Que nem quando bota o O, quando você tem que conquistar a Europa. Isso aqui é brincadeira, mano. Olha esse estádio. Olha a forma da camisa aqui atrás do Guiú, mano. E fica até um apelo. Petralha, tira o cinza, mano. Tira o cinza, Petralha. Pelo amor de Deus. Olha os estádios da Europa. Está ligado? O Ceciro tem até uma cor meio neutra, mas por um cinza é muito sem graça, mano. Muito sem graça. Então estádio do Lyon. Qual foi a temporada mesmo? Temporada 2018-2019, quando o Marlos jogou lá. Agora, esse aí também, esse aí não é difícil de acertar, não, mano. Esse aí é de um dos novos ricos do futebol mundial, né? Que acaba sendo o Manchester City, o Etihad Stadium, onde o céu combina com as cadeiras. Esse é um estádio que vem recebendo cada vez mais noites europeias gigantes, cada vez vem recebendo mais craques. E o Marlos também foi muito bem, assim como foi muito bem no Santiago Bernabéu. O Marlos tem algumas atuações europeias bem destacáveis, sabe? Agora a gente vai para a Itália. A gente vai mostrar dois estádios italianos, onde o Marlos disputou na Champions League 2017-2018. Junto com esse confronto do Etihad, esse é o São Paolo. Estádio do Nápoles, estádio que marcou vários craques, estádio de 60 mil pessoas, muito grande, né? Um estádio que tem uma cusca muito legal, fica marcado pela presença sempre muito expressiva da torcida do Nápoles. E o Marlos jogou lá também. Esse aqui você sabe reconhecer? Esse aqui é o Olímpico de Roma, mano. 73 mil pessoas receberam... Não, é o tamanho do estádio, né? 73 mil pessoas. Marlin jogou lá. Cara, imagina você ter uma carreira dessa, mano. Imagina você ter uma carreira dessa. É muito grande. É muito grande. O que mostra o tamanho do Marlos e o que mostra o... Talvez seja a pessoa mais importante que a cidade de Tocantinópolis já tenha recebido, tá? Aqui a gente vê o Parque dos Príncipes. Quando o Marlos jogou lá na temporada 2014, 2015, ainda não era a casa do Neymar, acabou virando. Mas, pô, estádio que tem uma relação muito forte com o futebol brasileiro, de Ronaldinho, de outros grandes craques que já passaram no PSG, por exemplo, o Ricardo Gomes, sabe? E aqui a gente vê o estádio do Dragão, estádio do Porto, de Portugal. Estádio, pô, lindo demais também, mano. Lindo demais também. Estádio de final de Liga dos Campeões. E agora a gente vai falar do estádio Ribeirão, né? Estádio que vai receber. Olha o contraste, mano. Eu fico pensando na cabeça do jogador assim. O Marlos voltou porque sonhava ter uma carreira no Atlético, sonhava realizar o sonho da família, né? Que era jogar pelo clube de coração. Mas isso aqui é uma experiência antropológica foda pro cara, mano. O cara que já conheceu estádios maravilhosos em todos os países possíveis da Europa, mano. Ele chegou aí na Alemanha, que a gente não botou aqui. Ele chegou a uma porrada de país, isso que a gente nem pegou ali na Europa. E ele vai jogar lá no Tocantins, cara. Que ainda é um estádio, ainda é um estado muito discreto dentro do cenário do futebol brasileiro. E é um Tocantins ainda que não é nem o principal estádio de Tocantins. O estádio Ribeirão que cabe apenas 8 mil pessoas, cara. Então, assim, certamente vai ser uma experiência muito legal pro Marlos. E tem alguns pontos pra gente trazer nessa situação toda, né? É um Marlos que mostra um comprometimento muito grande com o projeto de querer viajar no jogo que não é um dos principais jogos da temporada do Atlético. De querer viajar no momento que o Atlético precisa dele, cara. O Atlético está buscando essa recuperação na temporada. E é uma recuperação que naturalmente fica muito mais fácil com o Marlos, sabe? Então, mostra essa liderança, mostra esse comprometimento muito significativo. É um cara que quer jogar, irmão. Não tem essa de campo bom, não tem essa de campo ruim, sabe? Não é um cara que é mimadinho, acostumado com as experiências europeias dele. É um cara que quer jogar, quer se titular, veio pra fazer a diferença, sabe? Então, esses dois pontos assim me chamam muito a atenção. Eu botaria o Marlos pra jogar pelo menos 45 minutos. Acho que cada vez mais o Marlos com o ritmo de jogo agrega demais o Atlético. Pra mim, é um titular, sabe? Pra mim, é um titular da equipe. Na minha equipe ideal, o Marlos está presente. E eu acho que também reduz risco desse jogo que tem um contorno de ser um jogo traiçoeiro, né, cara? Quanto mais jogadores confiáveis, quanto mais jogadores desequilibrantes você bota num jogo desse, eu acho que você reduz os riscos. Então, acho que vai ser uma experiência legal demais pro Marlos. Acho que vai ser um jogo pro Atlético ficar ligado. mas é uma etapa desse trabalho do Carilli, né? Pra gente chegar lá na final, pra gente chegar em mais um título de Copa do Brasil. A gente, naturalmente, precisa passar pelo Tocantinópolis. Poderia ser outro time? Poderia, mano. Poderia ser até o Azulis, que tá aqui do lado. Poderia ser a Portuguesa, que jogou o jogo pro Estádio do Café. Mas é o Tocantinópolis. O Atlético tem que jogar muito sério, sem salto alto, sem esse de já ganhou. Ir pra cima e buscar a vitória. Valeu, rapaziada! Tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral e, Marlinhos, aproveita a experiência, tá bom? Abraço!